Quando um grande amor se vai No peito fica a saudade Cria raiz e não sai Machucando de verdade Quando a saudade judia Coração vira um bagaço Sofre de arritmia Bate fora do compasso Sofre de arritmia Bate fora do compasso Quando um grande amor se acaba Machuca igual espinho É ferrão de mamangaba Cutucando de mansinho O veneno da saudade Deixa qualquer um de cama Fere a gente sem piedade E o coração de quem ama Quando um grande amor se vai No peito fica a saudade Cria raiz e não sai Machucando de verdade Quando a saudade judia Coração vira um bagaço Sofre de arritmia Bate fora do compasso Sofre de arritmia Bate fora do compasso Quando um grande amor se acaba Machuca igual espinho É ferrão de mamangaba Cutucando de mansinho O veneno da saudade Deixa qualquer um de cama Fere a gente sem piedade E o coração de quem ama